Olá pessoas youtubericas, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha, bem-vindos ao meu mundo. Meus amores, mais um diário do reganho, um diário da dieta, onde vocês acompanham minha rotina saudável, mais meu dia-a-dia, os perrengues e tal. Então fica aí com mais um vídeo. O que você vai comer? Palitura de frutas. O que é isso? Segundou o meu povo! O dia do quê? Começar a dieta? A academia tava lotada hoje, lotada, porque segunda-feira, dia de começar metas novas e nananã. Já começou? Então bora, gata, bora queimar os turresmos, bora vencer esse reganho do caralho, porque é isso, é sobre. Já treinei, já gastei minhas 300 calorias, dia, já fiz musculação, já fiz esteira, andei 6km hoje, eu tomara. Minha meta é andar todos os dias 4km, de 4 a 5km. Tô aqui fazendo meu ovinho, descobri como faz ovo no microondas esses dias, porque acabou o gás. Cara, eu tô amando, sabe por quê? Porque isso vai facilitar a minha vida a nenhum grau. Quando eu for pra empresa, eu tomo banho e deixo o ovo fazendo e vou conseguir levar meu ovinho pra empresa, porque eu tava pensando, né, como que eu vou fazer nos dias que eu for pra empresa. É a verdade! Comprei algumas coisas no mercado, vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei. Paçoca zero, eu amo isso daqui pra quando tá com vontade de comer um docinho, é mara. Farinha de arroz sem glúten, peguei farinha de linhaça também, que eu quero fazer as coxinhas com farinha de linhaça. Comprei umas granolinhas, porque eu comprei açaí. Comprei uma tapioca, porque às vezes tem receita também de tapioca. Fazer uma crepioca à noite e tal, uma lata de leite ninho, porque tem várias receitas que eu vejo que o pessoal coloca leite ninho e whey, enfim. Aí eu tenho whey, não tinha leite ninho, então comprei, tava na promoção esse, não sei o quanto é saudável, não é zero lactose, então não sei como vai ficar no meu organismo, mas peguei. Aí eu comprei açaí, comprei coca zero e comprei chocolate 70% e peguei também uva. Café dos guerreiros e... Bati o ponto, gente. Como vocês sabem, eu tô tomando os antibióticos e tal, e tô nesse processo aí da questão do meu organismo, né, que tá todo cagado. Faziam dois dias que eu não ia no banheiro fazer cocô. Hoje eu fiz, e eu fiz cocô duro, gente. Eu sei que isso é uma informação muito, tipo assim... Fazia quase um ano que eu não fazia cocô duro. E todas as vezes que eu ia, eu fazia aquele cocô mole, pastoso, sabe, bem gorduroso. Quer dizer que realmente eu tô com a bactéria no intestino, porque foi depois que eu comecei a tomar o antibiótico e comer um pouco mais saudável. É que a gente vai realmente se permitindo e se perdendo aí no meio do caminho. Nunca é tarde pra voltar, né? Então eu tô feliz, assim, conseguindo fazer as coisinhas, sabe, certinha, bonitinha. Dois mil anos depois. Eu acho que eu fiz uns três exercícios hoje só de musculação. Eu gastei mais na esteira. Aí eu fiz 15 minutos na bicicleta, aí eu fui fazer a... Aí eu fui fazer a perna. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco exercícios pra perna. Aí eu fui fazer uns pesinhos, fazer braços, aí eu fiz mais 15 minutos no intestino. E comeu 10 sagadinho. Depois, depois, depois. Reclamação. O povo tá indo pra academia pra comer. Pra comer esse filho de uma égua. E você? Eu ia pegar um drink lá, mas nem deu. Você nem tomou um drink. Eu tinha um filho de uma égua lá, foi na fila 3 dias pra pegar drink, pra estar passando fogo. É, gente, cadê minha criança? Ele já foi pra academia, já chegou. Cadê beijinhos? Beijinho. Agora tá fazendo a troca das crianças. Eu já vou fazer minha junta, porque eu tava esperando ele, ele não vem logo. Já acendi meus incensos, já tomei um banho, preparei o dele também. Ó, eu fiz lasanha de berinjela, então aqui tem lasanha de berinjela. Vamos comer lasanha de berinjela com as minhas saladinhas que eu já montei, deixei prontinha. Essa é minha, essa é do Ed. E ele vai comer um pouquinho de arroz. Eu não, vou comer só salada e berinjela. Tá paro, galera. Nossa, gente, uma chuva do caralho. Hoje, graças a Deus, eu consegui fazer bem mais exercício do que ontem. Minha academia tava um pouco mais vazia, até porque tá chovendo, né? Todo mundo que vai. O povo que começou ontem já desistiu hoje, mas a gente tá firme aí na terceira semana. Meu ovinho matinal. Alguns momentos depois. Você vai pegar chocolate, o mais amar que tiver. Eu tenho esse daqui, da Hershey's, de 60%. Eu pego um quadradinho assim, com quatro, mas você pode fazer só com dois, aí vai de você, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de leite, o meu é zero lactose. É só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Vou colocar no micro-ondas, pra dar uma derretidinha, um minutinho. Vai ficar um caldinho assim, mas mais aguardinho, né? Vou vir aqui com o whey, o meu é de chocolate. Vou colocar um pouquinho de whey. Ó, um pouquinho de whey aqui. Ihihihi. Vou mexer, que vai ficar tipo uma pastinha. Tipo um fundi mesmo. Vou vir com a fruta e jogar aqui. Ih, é só mexer, véi. E comer. Sério, fica muito bom. Vou mexer aqui. Ih. Hum. Top dos top. E hoje, eu fichar de hibisco com limão, gengibre e camomila. Tomei também. Então, eu tô muito mara. Alguns centímetros depois. O que que aconteceu na academia? Aí, eu passei ali, né? Aí, eu tinha que pegar quatro pra tomar. Já que eu tenho na academia. O que que aconteceu na academia? Fiz quatro exercícios, acabou a energia, né? Aí, vamos lá, voltarei pra casa, vinte e três. Aí, você... O que que você trouxe pra mim? Nada? Uma cerveja também. Não, não quero cerveja. Ué, mas aí, então, você não tá comendo nada? Você não tem rejume? Nossa, eu tô desacreditada. Eu fiz quatro exercícios só. E a vida desse? Cerveja? E o que que você tá comendo? O que que você tá comendo? Não faço. E você tentou? Você diz que você tentou. Eu fui até a academia. A academia fechou, eu tô passando. Aí, você resolveu beber e comer amendoim. É assim, gente. Como... Hum... Como você fit isso com a pessoa assim? Olha meu cabelo, olha. Olha como foi bom o shampoo que não é compro bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Eu ia falar pra vocês, viu? Tem dia que a gente se sente bem cansada. Ontem o cirurgião mandou mensagem e ele passou a data do dia 15 do 4 pra mim. Eu vou conversar na empresa pra ver se eles autorizam. Eu saí 15 do 4, mas se tudo der certo, 15 do 4 eu faço minhas reparadoras. Então o tempo tá cada vez mais curto pra eu poder emagrecer o máximo que eu consigo. Eu tenho 3 meses aí, um pouco menos de 3 meses. Então eu preciso focar bem, sabe? Só que ontem eu tava muito acelerada, com bastante fome, com muito desano. Aí o Ed chegou, a gente fez uma carninha na Airfryer. Aí eu tomei um açaí, mas assim, sem leite condensado. Foi açaí, granola e um pouco de leite ninho. E eu comi um pedaço de panetone e duas torradas antes de dormir. Eu tava bem assim. Olha que eu tomei água de berinjela, tomei chá, mas eu tava assim, tipo, meu, quero comer tudo que eu puder. E aí, o que que eu pensei hoje? Eu vou tomar whey pra ver se ele controla um pouquinho mais a minha fome. Mas fala pra vocês, gente. É bem difícil essa luta. Porque aqui é um dia, né? De vários que eu tô comendo saudável. Ficou bom. E é isso, gente. Foco. Olha que bonitinho. A cunhada e sobrinha. Cunhada e sobrinha? Ah lá, tá vendo sua culpa. É que se você é minha irmã e eu tenho um namorado, eu acho que o meu namorado é seu cunhado. No caso, seu cunhado é também o que, seu? Tio. Acabou. Acabou a bateria. Olha, acabou a bateria. Tá gelado, né? Nossa, mete a câmera essa, limpa a câmera. Deixa eu falar uma coisa, blogueiro. Olha aqui. Eu tô fazendo um negócio aqui, hein? Ui! Que que é isso aqui? Vai. Você respeita, Edgar. Você respeita que eu corto seu saco. O que que você comprou? Uma grill. O que que você vai fazer? Vou fazer a cura. Que cura essa uva? Ela tá doente. Vou curar ela. Não, mostra como o seu grill é chique. O meu grill é chique. O que 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 ele faz? Ele é santo e cheira. Me viu do mar. Acho uma rasgueira. Legal e bonito. O que que você achou de ter uma vida fitness com a sua irmã? Gente, uma bosta, tá? Não faça. Como um arrozinho aí mesmo, normal. A frutinha com whey e chocolate. Essa é a bosta, isso. Essa tudo não vai cagar. Vai passar só o que fazer. O pneuzinho dele. Deu. A barriga de nós tudo. Depois que eu começar, vocês não acharam não. Vocês não estão mais bebendo não. Nós duas estamos indo pra academia, não é? Quem que vai pra academia e vai beber cerveja depois? Eu compro cerveja pra beber. Não sou eu, que eu tô bebendo bem água. Água de berinjela. Vamos experimentar? Credo. Vamos. Agora é teste com a Esté. Vem cá, experimentar. É só um golinho. Água de berinjela? Ó. Tem água normal. Vem cá, experimentar. Ó, tá no copo Stylers. Porque nós é chique, ó. Calma. Vai. Um golinho, sem vomitar. Tem que experimentar as coisas que a irmã faz. Não tem cheiro de nada, é gostoso. Calma aí. Não? Não gostou? Uma delícia. Mor, experimenta. Não, já tô muito pior. Não, ontem você, ontem você, ontem você sementou. Calma, peça isso em mim. Como você é fitness, ó, o povo tá vendo seus calabinhos aqui, ó. E vocês estão falando que eu não vou pra academia, né? Você vai, você é uma pessoa atleta. Você só não tá na sua melhor forma de atletismo. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Não vai, não, tio. Você nem sementou. Não dá pra tomar? Não, eu não deixo os pratos, não. O que que você quer que eu faça que eu não tô fazendo? Nada. O que que eu tô fazendo? Não, mas fala pras pessoas. A gente expõe tudo aqui. Credo, você tá gostando disso? Não dá. Tem gostinho. Não dá. O que que você quer que eu faça? Lavar os panos que ficam na pia, passa um detergente, torce e deixa o negócio assopado. Quando é tarde, o negócio tá fechando em cima da pia. É verdade. Gosto fechado, moça. Tem que passar um sabãozinho e torce, ó. Terminou de secar a pia. Tá limpinho, cheirozinho. Então vai te devolver pra ser linda. Ô, coitado! Coisa. Então, é isso que eu tô te falando. É pra bater o whey, pra bater o suco da feratina pra você. Cê sabe o que é mais trabalhoso. E o bonito trouxe o quê? Rosca pra gente tomar chá da tarde. Chá não, não chá não. Muito bom. A goiaba não tava... Não é daquelas rosadinhas, né? A goiaba é branca. E é só pelo gancho, né? E a cana? Você trouxe a cana orgânica também? Sabe onde eu trouxe a cana. Se eu já fiz a comida, ele lava a louça. Se ele fizer a comida, eu lavo louça. E aí o resto da casa eu limpo. Aí se ele chega, ele limpa o quintal. Se eu chego, ele limpa o quintal. Depende de como tá o fedor dos cachorros e do tempo de cada um. Beleza, a gente organizou isso. Aí o que eu falei pra ele? Que eu tô disposta a passar a roupa dele. Uso o uniforme dele durante um mês. As viadas, né? Um mês. Eu passo o uniforme dele durante um mês. E ele compra um fone de ouvido pra eu poder usar na academia. Não é uma troca justa? E ele não quer. Como vocês viram, né, meus amores? Aqui é assim. A gente come saudável, a gente toma uma cervejinha, a gente vai pra academia. A gente briga, a gente quer matar um outro. Mas no final, a gente é feliz. Deixa aí nos comentários que vocês concordam que eu devo passar a roupa do Ed, o uniforme dele. E ele comprar um fone de ouvido pra mim. Porque aí a troca é justa, entendeu? Porque aqui é tudo divididinho. Tudo conversado, tudo alinhado. No final dá certo. Vocês não concordam? É sobre. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Dê joinha, se inscreva no canal. Comente. Vocês estão comentando um pouco. Vocês estão interagindo um pouco com a gata aqui, gente. Vão motivar eu a editar os vídeos pra vocês. Eu não me motivo que eu posso não ter uma interação, não ter visualização, não ter nada. Tá bom? Um beijo. Arrivederci. Até o próximo vídeo. Me sigam no Instagram.